Os presidentes militares demoraram 20 anos para estabelecer a democracia nesse país e nos colocar hoje num Estado democrático de direito. Qualquer perturbação da ordem, hoje nós temos instituições sólidas e muito fortes para repelir essa ameaça. Falar em AI-5 hoje é retroceder, é como se fosse um rock dentro de uma igreja, inconveniente, inoportuno e inaceitável. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Jornalismo aqui tem lado o seu. Jornalismo aqui tem lado o seu.